Olá para você conectado nas mídias sociais da Gwenrock Web Rádio, eu sou Rodrigo Tonhato e estou em Suzano onde a Gwenrock acompanhou a vitória do União Suzano por 2 a 0 em cima do Flamengo de Guarulhos na partida que abriu a segunda rodada do Grupo 6 do Campeonato Paulista 2ª Divisão Público interessante, até pela bezinha, 146 pessoas compareceram ao estádio para empurrar de novo a equipe de Suzano que não jogava profissionalmente desde 2015 e deu certo, não jogava profissionalmente porque o jogo que ganhou do Grêmio Maolense foi por W.O. no sábado passado deu certo porque logo com 80 segundos conseguiu abrir o marcador com o gol do Emerson Silva ele que roubou a bola na zaga adversária e chutou na saída do goleiro no segundo tempo o time ampliou com o gol do Marcelo que havia entrado há poucos instantes no lugar do próprio Emerson aproveitando também falha da zaga do Corvo Flamengo então que perde a invencibilidade fica em segundo provisoriamente com 3 pontos já a União Suzano é o líder com 6 só que o resultado poderia ter sido diferente não pelo primeiro tempo do Zaque o Zaque foi bom no primeiro tempo teve chances de ampliar desperdiçou algumas oportunidades mas pelo que o Flamengo produziu a partir da metade da etapa inicial e principalmente pelos gols perdidos no segundo tempo o mais incrível foi do Denilson quando a partida já estava 2x0 ele recebeu o lançamento e de cabeça mandou a bola para fora mesmo com o gol vazio no segundo tempo